E aí, tudo bem? Tô indo aqui no Centro Histórico Hoje é sexta, tive apenas uma prova, então tô com a tarde livre E aqui no Centro Histórico eu tenho duas ocupações, né? Uma no prédio da UEM, outra no prédio do Instituto Federal E eu vou lá pra falar com o pessoal, né? A câmera tá sem bateria já, mas eu vou tentar conversar com a galera Vamos lá Opa, pra quem não conhece, esse é o Centro Histórico de São Luís, tá? Casarões do século XIX Aqui foi que começou mesmo, a cidade, né? Gosto muito dessa parte da cidade, embora esteja muito, muito mal cuidada Culpa do Estado, né? Do Infam também, a culpa da maior parte dos casarões estarem e caírem nos pedaços é culpa do Infam Mas fazer o quê, né? Parei aqui pra carregar um pouquinho a câmera no café do amigo meu E agora eu tenho que achar o prédio da UEMA, que eu não sei onde é Só sei que é aqui no Centro Histórico Um pouquinho mais Centro Histórico de São Luís E vamos ver Eu queria muito falar com algum professor Dessa vez, porque Falar com um aluno, principalmente aluno secundarista Não sei, eu fico com o pé atrás Porque eu penso que eles estão seguindo a ordem dos professores Então eu queria falar com um professor Seria mais interessante Vamos lá Cheguei, ela vinha aqui tão fácil de achar Vem na entrada logo Vamos lá O que que dá? Boa tarde, boa tarde Eu tô aqui no prédio de história da UEMA No Centro Histórico Tá acontecendo a ocupação E eu tô aqui com dois integrantes da ocupação pra bater um papo comigo Obrigado por me receber Vocês fazem parte do movimento Você é? Vitor Você? Bremo Bremo, vocês fazem o discurso? Eu faço história aqui na UEMA Eu sou o pé aqui mesmo Eu faço história na UEMA E vim dar uma colaboradora sem uma conversa Ah, tá ok Qual é o objetivo disso tudo? Fala pra gente Por que, por que Ocupar Quais são as pautas Cara Primeiramente A gente tem um foco aqui A gente tem várias pautas Que formam uma base Mas o nosso foco maior Está à frente Que é o nosso norte E a PEC 241-55 Que é o nosso Senado É um processo que Todo mundo sabe Começou no Paraná Com os secundaristas Mas tomou Um rumo maior Porque a partir da nossa visão Nossa leitura da PEC A gente viu que atingiu a maioria Certo E esse processo Ele partiu de um Como posso dizer De um ambiente singular Que era dos secundaristas Então é um ambiente mais plural Que agora envolve universitários Espero que envolva uma sociedade De uma maior Cidade como vocês vejam Uma... A intenção é essa Não ficar só Na área universitária Exatamente Porque é o seguinte A gente considera a PEC Um grande retrocesso Na questão dos direitos Dos trabalhadores Dos direitos dos clientes Em geral Porque vai ser congelado Os investimentos de saúde E educação Durante 20 anos Ou seja Além disso Vai ocorrer um limite De investimento Que não pode Suplantar a inflação Ou seja Apesar que cada vez mais A gente vê que a demora Do Brasil de saúde E educação Se precisa Cada vez mais Que a gente vê Nossos hospitais Sucateados Ainda vai se limitar O investimento neles Sendo que Limitando Já não suporta O quanto O contingente de hoje Limitando aí Que não vai suportar Mais nada Essa A PEC 241 Não é nada mais Do que Cobrar do trabalhador Mais pobre O efeito da crise O dinheiro que o governo Está perdendo Com tudo isso Com a opção da Petrobras O que aconteceu Tudo isso É tirar do Trabalhador mais pobre É contra isso Que a gente está Indo em frente Entende? A pessoa se preocupar Só aqui no prédio Eu acho que Na maioria também Ela se deu Através de uma assembleia A gente realizou uma assembleia Passando no salão Com o motor da balusa E professores Para que aparecesse Com a auditoria do curso Para que deliberarmos A ocupação Como seria a ocupação Pois bem Foi deliberada a ocupação Total do prédio Para as atividades Na segunda-feira Começou a ocupação Estamos aqui Há Tem uma semana E cinco dias Hoje Completa A ocupação E Bastante tempo já Bastante tempo Eu fui Demonstraindo agora Por conta da minha garganta Que está Pertomou Mas estou voltando hoje Mas assim Cara A gente não pretende sair daqui Não pretende A gente pretende ampliar Aliás A gente está ampliando Esse movimento Aqui a gente funciona Como basicamente Um ITG Porque A gente dá suporte Para algumas adaptações Que possam criar Uma logística Comida Colchão Eu estou vendo Tem uns colchões Aqui Posso filmar? Pode Claro Tem uns colchões Aqui Estou louvando De dormida Dentro dos vários Prentes Assim Você falou Do limite Dos gastos Com educação E saúde Tem um amigo meu Médico Ele é bem privatista Ele defende privatização E tal Coxinha E ele fala Que o grande problema Da saúde Pública Brasileira Não é o investimento Em si Não é quanto dinheiro É gasto Na saúde Mas sim Como esse dinheiro É gasto Por exemplo Médico que vai Fazer um procedimento Em vez de usar Um catéter Usar quatro catéter Por negligência Por preguiça Ele critica muito Essa questão De concurso público Por exemplo Que ficar incompetente Não pode ser demitido Não seria Melhor Otimizar os gastos Do que Colocar mais dinheiro Dentro de um ralo Que vai dar errado Não necessariamente A questão da saúde pública Dá errado Como qualquer Setor E instituição No nosso país É cheio de falhas E corrupções Sim Claro Claro que A questão é Vamos limitar Limitar os gastos Por exemplo Vamos ver Hoje é investido No sobrum Mas tu acha Que o tanto Que é investido No sobrum Não é o suficiente Tu chega lá Não tem gases Tu chega lá Não tem várias coisas Tem até campanha Para comprar comida Que eu lembro disso É pouco investimento Entendeu Isso é tirado Do público Tem corrupção Para caramba Para caramba Também Claro Mas aí Tem que lutar Contra isso Também É o seguinte Se a gente for analisar Hoje A educação E a saúde No Brasil De uma forma geral Existe um limite Lógico que não é um gasto Excessivo Só que O limite que existe Hoje Ele propõe Que o investimento Que vem Tanto para a saúde E para a educação Forneça uma qualidade 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 Entre aspas Um pouco melhor Imagina com esses limites Que a PEC vai trazer Tem que imaginar Porra Só vai poder Olha E uma coisa importante Que eu quero dizer aqui Para vocês Mas se a gente for Com esse prédio A gente enviou a PEC toda Tanto na linguagem jurídica Como na linguagem Um pouco mais Didática Certo Que a galera Entesse o que se passava Certo A PEC E cara Nós estamos vendo Uma crise hoje No Brasil Então A gente só vai Com a PEC A gente só vai poder gastar Através Como eu posso dizer Se a inflação for negativa Do ano passado Nós não poderemos gastar Acima dessa inflação No ano que vem É uma linguagem Um pouco do comando Mas acho que dá Para a galera entender Então Se hoje nós temos Uma defração Com o setor Educacional Com o setor Da saúde Pô Imagina com o TEC Com o limite Para isso Assim Eu estudei um pouco De economia E o governo Era como se fosse Uma casa da gente Se você gasta mais dinheiro Do que você tem Vira-caba E a casa quebra E ontem eu estava Em um debate Tinha duas pessoas Uma contra E uma a favor da PEC E foi tocado Justamente nesse ponto Porque tem aqueles gastos Obrigatórios Fala de pagamento E etc E tem os gastos Que podem ser Remanejados De um setor Para o outro Tipo Tirar de um lugar E colocar no outro Não seria mais fácil Por exemplo Limitar o gasto Do Estado Que já é absurdo E remanejar O que sobrar E cortar gasto Nútil Tipo Carro para deputado Apartamento Essas coisas Mas isso não está na PEC Sim, claro Isso não está na PEC Porque assim A única classe Que não vai ser afetada Se tu for ler a PEC É a classe política Claro Você pode pegar a PEC E ler todos os artigos Que vão estar lá É Uma luta engraçada Da casa Sim Eu achei interessante Vamos pensar então No Estado como uma casa A questão da PEC Seria então Se o Estado é uma casa A gente ia começar A fazer esse visual Ah, a gente está aqui Com gastos excessivos O que a gente vai cortar? Ah, então Vamos cortar O colégio dos filhos Os filhos não vão mais Estar no colégio particular E vamos cortar O plano de saúde Do pessoal também Ao invés de cortar Sei lá Gasolina Carro Outros fatores É isso que o Brasil Está fazendo hoje Está cortando De necessidades básicas Da população mais pobre Que é saúde e educação E está Continuando com os mesmos gastos Na política Um parlamentar Além do seu salário Tem um gasto exorbitante ainda Claro que Esse não é um gasto maior Mas existem vários outros gastos Como a questão de licitação No Brasil É uma palhaçada Todo lugar se enrola Entendeu? A gente tem que mirar É nisso Tirar e reduzir os gastos Dessa corrupção Mirar contra a corrupção Não tirar Tirar de benefícios De saúde E educação Pública Assim Eu sou muito cético Eu sou um cara Muito pessimista Em relação à política Porque assim Se você tem o poder De aumentar o teu salário Você sempre vai aumentar O teu salário Porque a natureza humana Ela é egoísta Então Está compromisso É uma parte É egoísta Sim, egoísta O gênero egoísta De Dawkins Por exemplo Enfim Eu acho Esperar muito Da classe política Que eles tirem Esses privilégios deles Foram privilegiados Gasto excessivo Gasto com paletó Com apartamento Até com puta Já teve gasto Com dinheiro público Uma sacanagem Uma sacanagem Veja bem Primeiro ponto As manifestações de lua Até hoje São usadas por nós Para que Se alcance Um objetivo Porém É tudo muito certo Então a partir Do segundo ponto O que é esse Segundo ponto É a ocupação Certo A ocupação Para a corredora do Brasil A gente não sabe Se eles vão olhar Para a gente Até porque a mídia Está respondendo isso Isso Não sai nada No jornal Eu não confio na mídia De verdade Eu não confio Na mídia internacional Você está vendo A primeira era Secundarista Você está abordando De uma maneira Bem De uma mais democrática Aqui no Brasil Principalmente na França Se você pegar lá Os jornais Tem lá Os jornais Abondando O que está passando No Brasil Isso é um absurdo Cara Você não viu uma matéria Na Globo Na Record Essas porra aí Que tem aí Na mídia aberta Nada sobre a população A mídia mainstream Na minha leitura Ela é uma cadelinha Do Estado A mídia independente É essa que reporta O fato Como ele realmente acontece Eu não confio Na mídia Por exemplo Pois é Então A abordada Esses dois pontos Eu tenho ouvido Do que pode vir Do terceiro ponto Saca Se essas ocupações Não devem ser Que aí a galera Pode Passarem em cima da gente Como eu acho Que vão passar No Senado Com isso você está falando Não Estou falando No Senado Ah tá Se a PEC passava Ah sim Beleza Bom Não quero nem pensar É porque ela está É porque ela está no Senado Agora É a PEC 241 Quando estava na Câmara Na Câmara Deputados É o nome de uma PEC Quando vai no Senado Não muda de nome Agora é PEC 555 Mas pra generalizar A gente chama de PEC da Morte Ou PEC do Filho do Mundo Eu adoro esses nomes Se tu pegar a matéria do MEC Falando sobre o agiamento do Enem Passou na TV Globo Estava almoçando Eu vi claramente E no final eles colocam assim Desculpe o transtorno Que as ocupações têm causado A você estudante Isso é uma forma de colocar O estudante contra o estudante Na mesma hora que eu vi isso Me deu nojo 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 Eu não sabia que poderia chegar a esse ponto Colocar estudante contra próprios estudantes Então Agora eu vou tocar nesse ponto Que é o seguinte De fato Nem toda a classe estudantil Tá junto Nessa batalha de vocês Vocês estão sabendo Que tem movimento contra Movimento contra as ocupações Quando eles falam que vocês Estão ferindo o direito deles À educação Como é que vocês veem isso E eu também quero saber Que vocês usam o termo ocupação Tem muita gente usando o termo invasão Para dar uma linguagem jurídica diferente Como é que vocês veem essas duas perspectivas Do pessoal que é contra As ocupações E do pessoal que fala Que vocês não estão ocupando nada Mas sim invadindo A partir do momento Que tu mesmo presenciou Tu chegou aqui A primeira coisa que tu viu Tu estava em uma roda de conversa Tu falou Se com o nosso companheiro Eu estava chamando Para uma palestra Lá embaixo A gente não está aqui Sentado Bebendo cachaça Numa paluna de férias A gente todo mundo trabalha Todo mundo tem suas funções De limpar Todo mundo tem sua função Hoje por exemplo Eu fui para a cozinha Eu cozinhei Para todas as pessoas A gente está ocupando Esse espaço Lutando sim Em prol da educação A gente está lutando Por todos os estudantes Até por aqueles Que não concordam com a gente O movimento liberal Está aí Pensando que Isso é o melhor Para se fazer E tal Justamente Tu vai ver Quem está reclamando Isso aqui No instituto E na escola pública Geralmente Ah Então vai ter Nem Não sei o que Pô cara A gente tem que pensar Que Isso é um retrocesso Enorme Cara Vai se congelar Salário de professor Vai se congelar Salário de qualquer funcionário Da educação Funcionário da saúde Por vários e vários anos O concurso público Vai praticamente Se extinguir Entendeu A gente tem que pensar Em outro modo De sair dessa crise E não cortando Cortando o subsídio Do trabalhador Entendeu Com o que é lá Essa diferença Entre ocultação E invasão É uma coisa que É bastante Não posso dizer É muito pertinente Dentro do sexo comum O sexo comum Hoje ele gosta De atrelar O que a gente está Fazendo aqui dentro Como se fosse Manipulado por um partido Político Ou por uma ideologia Se tu andar no prédio Todo dia A gente não vai ver Uma bandeira De partido político Nem segundo ideológico Eu não sou de juventude Eu te convido Eu te convido A andar no prédio Tanto aqui Como no início No centro histórico Daqui a pouco Vou lá No castelo Você não vai ver Você vai ver secundaristas Ou universitários Trabalhando em prol De uma casa Quando tu fala De invasão Invasão É uma coisa Que está dentro Da cabeça Da sociedade No centro comum Geralmente As pessoas Que são contra Mas é uma coisa Que o Breno Acabou de falar Não estamos voltando Só por nós É por nossos filhos É para aqueles Que são contra Também E isso vai afetar A sociedade De uma maneira geral Então Quando nós falamos Em invasão Nós costumamos A levar uma série De coisas negativas Que acontecem Aqui dentro Que não são verdadeiras Não são A partir do momento Que a pessoa Frequenta uma ocupação Que ela vê O que se passa Aqui dentro A batalha diária De quem está aqui Olha Nos primeiros três dias Eu durmi Seis pessoas aqui Eu durmi Nesse primeiros três dias Dormi no chão Tipo A gente não tinha Nação do que Aconteceu no outro dia Porque a gente Tinha uma programação Mas com a passada O tempo Fomos evoluindo Cada pessoa Que domina aqui Cada pessoa Que passa o dia aqui Tem uma função É uma função social A sua medida Não é só Um aprendizado Um aprendizado É isso que a gente lê Cara, na sala A gente está aplicando aqui O que a gente lê Em sala de aula A teoria está se materializando aqui Entendi E é isso Vai ser bem recebido Qualquer pessoa que vem aqui Porque essa é a ocupação Não só dos estudantes Mas é da sociedade em geral Toda a escola E às vezes acontece Esse tipo de coisa Se for uma grande fatalidade Que ocorreu no Paraná O menino morreu Como já aconteceu Dentro da UFM E outros movimentos Sim Isso não é uma fatalidade A gente não está A gente não está Aqui aquém Do que acontece na sociedade A sociedade é aqui Nos membros da sociedade A gente não está livre Da violência A gente está exposto Do mesmo jeito Entendeu? A gente está exposto Como qualquer um Que esteja fora daqui Beleza E daqui pra frente Quais são os planos de vocês? Aí que está Todo dia a gente tem A gente tem assembleias Às nove Para deliberar As condições durante o dia E às seis Para estar durante as sete horas A gente faz o balançamento Do que foi feito Durante o dia Então durante a assembleia A gente precisa Deliberar as coisas Daqui pra frente Eu acho que o Breno Pode falar Porque eu passei Estes domingos Às vezes Então Porque o plano Das ocupações É pressionar o Senado A não passar a PEC O que a gente está fazendo Todas essas ocupações Querem fazer o que? Fazer o clamor público A gente quer Parar mesmo Na verdade A intenção é parar Todo o Brasil Para não deixar Passar uma greve geral Não se passar essa PEC Entendeu? A gente conta Com a adesão De outros setores O que a gente quer É pressionar o Senado Para não se passar essa PEC Depois que passar o Senado Antes de passar no Chatele Nós vamos pressionar o Chatele Para não se passar essa PEC De novo Entendeu? A intenção é essa Fora Temer? Fora Temer Fora Temer Eu também sou um Fora Temer Sério Para mim é fora todo mundo Porque eu não gosto de político Eu sou um antipolítico convicto É anarquista, né? Sim, eu sou um anarquista Eu sou um anarquista Então é fora todo mundo Para mim Fora Temer Fora Lula Fora Dilma Fora Aécio Fora essa corja toda Estou de saco cheio E como é que vocês conseguem comida? Doações Doação Geralmente A gente traz de casa A gente traz de casa A gente traz muito parada aí Eu, por exemplo, trago de casa Algumas coisas para cá Que eu tenho verdura A gente recebe doação De pessoas que vêm aqui Ah, também sou um Todo mundo com ocupação Vem entregar arroz E essas coisas para a gente Vamos ver esse cara aí Nosso professor Você é professor? Legal, legal Vou fazer umas perguntas para ele também Ah, a gente estava aqui Batendo um papo Sobre o que está acontecendo Sobre o que está rolando aqui dentro Quais são as pautas do movimento Por quê São um ativista independente A partidária Sobre um parâmetro geral E a opinião do senhor Sobre isso tudo O senhor pode pensar uma coisa É... Ricular Claro que existe um foco Como o Brasil, né A partir do governo Ele foi assumido E se pautar uma política De ganhos de real liberal Certo E uma urgência, na verdade De tratar É... No que seria A recuperação do capital Não o que no governo do PT Não houvesse favorecimento do capital Claro que houve Panqueiro sobre o tomado do trato Sim Modo do negócio Mas eu acho que paralelamente ao crescimento desses setores Você não pode negar A toda crítica aos 14 anos do PT Que também houve um avanço De políticas públicas sociais Cota Né? A participação de pedra É... É... Bolsa Família E todas as críticas Mas você Como diria o não A chance que indiscutivelmente Chegou com a redução De... Ter disciplina de pobres O que eu acho que está acontecendo É que há uma urgência Né? O governo do PT Que se liga A uma vinculação do capital internacional De recuperar Entre aspas Parte dos investimentos sociais Que foram feitos no governo do PT Então por isso a PEC Por isso O ataque ao FGTS Por isso Previdência A Previdência Então Eu acho que você não pode pensar Essas coisas relacionadas Somente ao Brasil Que isso também está na Argentina Existe uma pauta também Contra remoladas na Bolívia Esse processo internacional Eu particularmente Tenho falado aqui em minhas aulas Que É a última volta do capital O capital está em cheque Está em crise E dos lugares onde ele puder Recuperar um espaço Que é o caso do Brasil Ele vai tentar E a PEC é isso O que significa a PEC? Congelar um investimento Ou seja Reduz o papel do Estado Na área social Certo Certo E a PEC tenta privatizar O máximo possível Alguns setores Como a educação Como o Banco do Brasil Como o PEC Corta os direitos sociais E automaticamente Permite o avanço Do capital privado Eu tenho minhas dúvidas Quanto ao neoliberalismo De Temer E do Brasil em geral Porque assim Por exemplo A Bolsa Família A Bolsa Escola Que é mais Fiei a essas coisas São de fato Políticas Neoliberais Bausher Friedman Raik Esses caras E não vem só do Temer Vem já de antes Vem do Lula Vem Vem do Fernando Henrique Cardoso Então o neoliberalismo Do Brasil Ele é sazonal Ele vai Ele volta Eu acho que agora Ele é mais agressivo Mais agressivo? Acho Mas assim Essas bolsas todas Não foram Que beneficiaram A classe mais pobre E sendo uma política neoliberal Eu acho que é uma política Ascensionista Sim Também Mas não tem resultado Porque você retirou Do que teve segundo O que aconteceu da pobreza Sim A gente pode discutir O período da bolsa Você pode discutir Até quando Se é paliativo Mas que ela teve O efeito De uma redução da pobreza Isso é discutido Você pode até discutir A extensão dela Até quando ela promulgue Mas o fato é Que você tinha pessoas Que não comiam E que por causa De uma bolsa Como essa Você conseguiu gerar A economia Em municípios Paupernos Bom, olha, você pega A R$ é pouca Você multiplica isso Por quatro mil famílias De um município Que vive apenas de Agricultura Familiar Vamos lá Que vivia de Funcionalismo público municipal Esse R$ é pouca Se transformou Em uma economia Quitanda Entende? Então Agora multiplica isso Para zonas Que não são industrializadas Que não têm agricultura O que a gente pode discutir É o período E a cobertura Dos programas sociais Agora O efeito imediato Isso é fato Porque você teve Incrementação da renda Aí você diz assim Mas aumentou a atividade Pública do Estado É verdade A discussão é Mas quantas pessoas Saíram da pobreza E passaram a consumir E consequentemente Giraram a forma Na economia brasileira Então O que o Estado Gasta de um lado Ele arrecada de outro Porque essas pessoas Que não consumiam Passaram a consumir Você entende? Então elas passaram A pagar mais impostos E esse imposto Reverteu do Estado Então o Estado Gasta de um lado De um lado Mas ele recebe Do outro Com incrementação No consumo Discutível Assistencialista Provisório Tudo isso Concorda Mas Que teve um efeito Prático e imediato Teve Isso é fato Mas pode discutir Em quanto tempo Deveria demorar Eu também acho Deveria ter um efeito limitado Deveria implementar Outras práticas Para que essas pessoas Deixassem de atender De bolsa Para gerar Em suas próprias rentas A pergunta é Quando? E isso o PT não quis fazer Essa discussão O PT não quis fazer Agora Nem merda em cabaça Porque agora Tira tudo isso E deixa só o capital Com sua lógica De redução De investimento público E deixar Um investimento privado Correr a sobra E eu acho que isso Eu estou muito atingindo Isso isso não vai pra frente Mas se fosse pra frente Nós assistiríamos Um colapso social no Brasil Em seis meses Eu não tenho a menor dúvida disso Você teria um colapso social No Brasil Em seis meses Porque você teria Um medo da violência Porque a violência Já é um sintoma De desigualdade social E ela está explodindo Sim Porque os anos De redução da pobreza Com o governo Lula Já estão voltando A aumentar De três anos pra cá Então o que foi retirado Então o que foi retirado da pobreza Está voltando a pobreza Em apenas três anos O que foi retirado em 14 Está voltando Então você imagina isso No prazo de seis meses Com a continuação Da retirada de políticas públicas Sociales Deixando na mão do capital Então esse país Que hoje está em pé de guerra Está em pé de guerra mesmo Esse país está em pé de guerra Sim E a violência é um sintoma De que a pobreza voltou a aumentar Então os anos de cobertura social Eles estão O lençol Passando puxado Entende? O pé está ficando fora Eu acho que uma hora Isso vai explodir Eu acho que essa coisa da técnica O que é? São os estudantes Que foram beneficiados E os últimos 14 anos Em todas as políticas do PT Que foram beneficiados Com políticas públicas Ampliação da Universidade Federal Dos IFES Ciência em Fronteira Bolsa Eu fiz sem ser fronteira 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 Pois é O governo do PT entrou Propostando que não estou Sem ser fronteira Então as pessoas Que foram beneficiadas por isso Quando elas veem Fim de concurso público Fim de cortes 45% das NETs federais Quando elas olham para isso Já vão dizer E o meu futuro Aí elas vão ocupar as histórias Porque Por pior que tenha sido Os 15 anos Já foram O avanço Por pior que tenha sido Era para ter sido Muito mais Muito mais Mas por pior que tenha sido Já foi um avanço Aí você pega esse avanço E retira E não diz o que Para a privatização da escola É deixar milhões de brasileiros A vencer Então eu acho Eu sou otimista Eu acho que nós vamos chegar Ao fundo do poço Para poder Despertar Botar o pé no fundo E voltar para a superfície Inclusive a classe média Que a gente está sentindo Na própria pele O erro do político Já estão fazendo a minha culpa Eles não vão assumir isso Eles não vão assumir Mas Que eles já sabem Que eles erraram Eles já sabem Entendi Bom, já sabem Porque eles estão vendo Que a Lava Jato Não perde a PSDB Que é uma privatização do judiciário Eles estão percebendo Que as pessoas são direcionadas Eles estão percebendo Que a política social Tem sido reduzida Então eles perceberam Que foi um grande equilíbrio Agora Eles não vão assumir isso Porque se eles assumissem Eles continuariam Para roubar Bate na panela E ninguém bate na panela A bateria acabou Mas eu estou aqui Com a câmera na tomada Tomara que ela não desligue Então Falar sobre a Estava batendo panela E tal Eu acho que a classe média Que bateu panela Bateu Na construção De um projeto Conservador Moralista De uma ideia De combate à corrupção Muito parecida Com o professor Leitara Chamado de Moros políticos Chamado também De mãos limpas Dá bom Sérgio Mônio Sibazê Para poder fazer Lava Jato Então Há uma relação Muito parecida Com o professor Leitara E com o professor Leitara E com o professor Leitara O resultado Da mão dos políticos Leitara Resultou Na derrubada Do PDC No italiano Partido da República Cristão E na ascensão Da direita A mesma coisa Se derramou o Brasil Se derramou o PT Se ela levanta o PMDB E o PSDB O problema É que a Itália Paga um preço muito alto Pela derrubada da esquerda E pelo avanço Do Berlusconismo E o Brasil O Brasil agora está pagando o preço muito alto Pelo avanço da própria direita Então eu acho que a ficha já começa a cair Porque você começa a perceber que Bom, primeiro há um elemento de combate à corrupção Mas ele também estava ladeado por outros projetos de poder Também da direita Que não teria mais o avanço desses setores Chamaram-se de esquerda Nos últimos anos E quando essas coisas começarem a bater na classe média Ela vai começar a sentir Já está sentindo O alvo do Tabisbandeiros Só tem o avanço Eu vou admitir que erramos Mas que eles começam a perceber O erro dos coleteiros Isso é fato Assim, eu tenho umas ressalvas Quanto o Congresso Brasileiro a ser conservador Porque Um exemplo O Estado do Desarmamento Que é de fato uma pauta conservadora Sim O povo tem que ter direito A uma arma longa em casa E uma arma custa na cintura E através de plebiscito Esse direito foi negado Embora a população ganhou Esse conservadorismo do Brasil Ele não é meio Meio sazonal Não é meio mascarado Mas quem está propondo O retorno do armamento Não é a população Não Não É o lobby das indústrias armamentísticas Que tem um peso muito forte Na população nacional Porque nós somos pra rua E dissemos Não Você se lembra do Tabisbandeiros O não venceu O não é O não é o direito do cidadão comum Porta água Não O que é isso? Não Não ganhou Não Não ganhou Nós retiramos o direito O povo perecido Exato O 65% botou a favor do armamento Contra Contra o armamento A favor do armamento Contra Trato daquilo de proibido Infelizmente Não Não Eu não acho Eu não acho Infelizmente não Porque a violência aumentou Pois é Mas a violência não aumentou Porque você desarmou o cidadão A violência Ele continua armado Sim Aí o problema da polícia Outros elementos Mas assim A violência não aumentou Porque você desarmou o cidadão Certo Certo A violência aumentou Por outros fatores Entre eles A própria corrupção Do próprio Estado Porque Quem promove a violência É o Estado Sim O Estado é Em essência Violento Não é só por isso Porque Ele é O agente criminoso Sim Porque o juiz Vem de sentença O crime organizado Patrocina promotores Patrocina advogados Patrocina juízes Então Não é só O Estado não é responsável Pelo crime Não é só pela sua ausência Não O Estado é responsável Pelo crime Porque ele é O agente criminoso Sim É ele que patrocina Ele que patrocina A violência É ele que patrocina A violência Então a população brasileira Disse Não Não há um armamento Ou seja O cidadão Não tem o direito De armamento De estar armado A não ser que você Faça o curso Ah, as exceções Fazendeiro Resultado O novo armamentista Esses anos todos Sempre brigou Para votar o direito De armamento E depois O príncipe A de Dilma Eles agora Com esse congresso Pautaram e venceram Então o congresso Liberou O direito do cidadão Terá Ainda não foi revogado O progresso O progresso Revogou Então eu posso Me armar agora? Eita Vou comprar um agora Não Comprar um interior Desculpa Eu sou pronto Eu acho que o cidadão Não tem que usar Não tem que armar? Não Não Sobretudo no Brasil Professor Mas até onde eu vi O estatuto Que nesse momento Não está em vigor ainda Eu acho O progresso Revogou Quando? Eu não fiquei sabendo Eu acho que tem um mês e mês atrás Dá uma olhada Mas ou revogou Ou está em ponto de votar Então é um tanque de guerra Não, eu sou pronto Eu sou pronto O cara Causa a arma Você precisa ser Essa pessoa equilibrada Eu sou equilibrada Você é tranquilo Cidadão está armado Ele tem um carro O carro daquele bate Ele vai ser armado Ele vai bater em alguém Beleza Mas sim Na sua opinião Nosso congresso é conservador Exatamente Exatamente Então para considerações finais Sobre esse movimento Sobre tudo que está aqui Eu acho que o movimento Representa Uma primavera Acho que Eu acho que O ressurgimento Do movimento estudantil Que ficou durante muitos anos Paralizado Todo mundo sabe disso Sim Eu acho que Daí Pode ser um germe De um grande despertar nacional Porque as pessoas Vendo os estudantes Se mobilizando Elas são sempre Bem encorajadas Eu acho que Não vai parar por aí Eu acho que esse governo Não vai parar O seu ataque E à medida que ele atacar Outros setores Outros setores Também vão reagir Mas eu particularmente Vejo Isso como um ato de desespero Eles estão fazendo isso Porque eles sabem Que eles estão Aos 45 do segundo tempo Da derrota Está 1 a 0 Para a vitória Eu acho que Isso vai tomar conta Do país Já está tomando conta Há uma reação conservadora Há uma reação Agressiva e autoritária Muito grande Mas eu particularmente Porque na verdade Ele não conversou Isso só agora Se eu fosse Bem cerrado Em 2013 Mas o movimento É extremamente legítimo Eu acho que ele Hoje soube que Uma universidade privada Também decretou a ocupação Sim A medida que isso Ganhar outras proporções Quem sabe o país Não desperta Que de fato Essa é a intenção Despertar Porque a questão Nós estamos afrontando Uma PEC Mas o que está Por isso é muito maior Nós estamos falando De despertar De uma consciência Coletiva universal Veja Que a PEC É um elemento A vida funciona Você atinge De uma coisa De certa em outra A PEC funciona Por um despertar Mas só que Ela não vai parar Ela vai parar Numa discussão mundial Que é Que sociedade nós queremos Com certeza Não é do capital Não é do capital Porque ele só promove Desigualdade Isso tem certeza Ele é insensível Ele é anti-ecológico Ele é anti-humano A sociedade que está surgindo É uma cidade É uma cidade ecológica Mais humana Menos consumista Mais integrada E mais armada Por isso assim Eu vou pro Facebook Porque veja O mundo não presta O mundo piorou Eu não estou vendo O mundo pior não Eu vejo reações Violentas Do conservadorismo Isso é uma coisa Sim Reações violentas Agora O mundo como um todo Não está pior Nós estamos piores As pessoas estão pior Eu não acho isso Eu sou um pessimista Eu sou absurdamente optimista Eu não acho Eu não acho que está piorando não Porque se tu fosse pessimista Eu não estaria aqui Se tu estaria entregue Ah, não tem saída mesmo Mas se tu vê Porque tu acredita Que há de possibilidade Entende? Então percebe Que como a gente É motivado Pela esperança E eu sou Muito crente De que o mundo Nós vamos terminar Para um mundo melhor Sem ódio Sem rancor Preciso entender Os processos Com uma sociedade Muito mais harmônica Harmônica Que vai entender Que não precisa Dessa individualização Desse individualismo Para se sentir bem Não se sentir bem Irmandamente Fraternamente A menina precisa Dividir as coisas A somar Entende? Não a querer ter Só para mim Eu não Eu vou estar bem Quando todo mundo Também estiver bem Eu não quero estar Para mim Eu não quero Estentar um carro Eu quero ter um carro Menor Mas eu quero Que todo mundo Tenha carro E a gente tem Para isso Isso tem a ver Com carro elétrico O uso de sacola plástica A consciência ecológica A tecnologia Que vai usar Bateria solar Tudo isso faz parte Do movimento Muito mais amplo Entende? Que não vai agredir A natureza Que vai pensar Na alimentação vegana Entende que o processo Ele é muito maior Por isso que eu sou atingista Então muito obrigado Falou Sorte desse movimento De vocês aí Não, não, não Já ganho Esse papo nosso aqui Foi como um extra Para vocês aí Tá? Para postar? Para postar Tem um canalzinho no YouTube E tal Só um independente É uma beleza Todo mundo link aí Ok Professor muito obrigado Boa sorte Falou, meu irmão Falou, até mais Então, eu conversei com o pessoal Aí da ocupação do prédio Da UEMA Tranquilo, de boa Não tá sujo Não tá depredado Não tem nada de errado Como está acontecendo Em outras ocupações Pessoal tranquilo Fazendo lá o movimento deles Tá? E agora eu vou no IFMA Falou E agora eu vou no IFMA